Vídeo e comecei a xingar ele. Qual é, mano? Eu fiz um vídeo e comecei a xingar ele, pô. Meu Deus do céu. O vídeo pegou mais de 2 mil visu, cara. O que tinha de sequela me xingando. Ai, 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 você é um bosta. Você é um cocô. Você é um lixo. O que tinha de cara assim, mano? E, mano, vocês merecem o que o seu streamer favorito leva. Lula. Ah, o que ganhamos? Meu tira-p contra-tank, mano, é Darius. Só você fazer isso aqui, ó. Ele não vai farmar, ele só tem 1 skill pra farmar. Ó, uma dica pra quem quer começar de jogar de Darius, vamos lá. É você saber as skills do inimigo. Deixa eu mostrar aqui minhas runas, ó, runas pra vocês. É saber as skills dos inimigos. Por que, Lusca, saber a skill do inimigo? Sabendo a skill do inimigo, você sabe como enfrentar ele. Exemplo, o Ornn. O Ornn, eu sei que ele começa sempre com a primeira, 90% das partidas. Ou seja, ele não vai conseguir farmar direito. Eu vou ter tranquilidade pra fizer uma wave. Pra abrir vantagem no XP e no farm, porque ele vai jogar atrás, mano. Bom, meti um nível à frente, tem um monte de minion aqui, vai vir outra wave. Que ele não vai formar direito. Vou pegar aqui a... O dropzinho. Vou recuperar minha vida graças ao dropzinho. E continuo mandando a wave frisada, pô. A wave é minha. Por quê? Eu sei as habilidades do Ornn. Vou resetar a wave. Vontade tá pra mim. Foi esperto. Foi esperto, mas vai perder o minion pra torre. Entendeu? Você sabendo o que o inimigo faz, mano. Hoje em dia é difícil ganhar, como assim? Morri pra torre, morri pra torre. Mas mate o cara, né, irmã? Contra a Riven, eu gosto de pós-choques contra a Riven, mano. Quando eu tava aprendendo a jogar no caso, eu ia muito de pós-choque. Por quê? O pós-choque ajuda a quebrar o Allwind da Riven. Quando ela vem, você inicia aqui a terceira. E você quebra o Allwind dela, tá ligado? Porque ela vem muito agressiva pra dar dano absoluto. Ela vem pra te deletar, mano. E se você usar a terceira skill, você quebra esse Allwind dela junto do pós-choque ou gelinho. Você quebra essa jogada dela. Mas tem que ter muita mecânica, mano. Muita noção do que fazer na hora. Saiu dali. Me deu uma passiva. Só não entendo como foi que ele pegou um nível à minha frente. Não entendi como ele pegou XP primeiro, sendo que eu fiz aquela wave toda e ele morreu. Contra a Ranger, eu gosto de usar pezinho. Dá uma vantagem melhor, mano. Só sai, Jax. Tô burrice do seu flash aí. Pula, Jax. Meu Deus, Jax! Aí não, mano. Põe, Jax! Põe, aí quem me ferra me beija, mano. A chance de matar o cara que ela pulou de mim, mano. Põe, aí quem me ferra me beija, mano. Chate. Não starta solo kill com... É, ranqueada. Com o personagem que vocês não dominem, mano. Startou rank. Com o personagem que você não domina, é pedir pra perder, pô. Porque os caras vão com o que eles mais sabem. Depende muito da matchup. Startou ranqueada com o personagem que você não domina, que você não tem noção do que fazer, você vai afundar, mano. Tinha mais noção do jogo que você, bebê. Relaxa aí, hein. Relaxa aí, brother. O cara achou que ia cair nessa play, mano. Mano, que feio desse. Tô sem fago, mano. Jogar sem fago é mó bucha. E me precisa parar de lutar. Se vocês fidarem, antes que eu consiga fazer item, acabou, mano. Tô contra o Orne. O Orne atrasa muito o jogo. O Orne não é aqueles personagens que vai... Se fidar em cima de você, tá ligado? Ele faz mais o gênero do personagem, que se você vacilar, ele fica forte. Ele atrasa e você fica fraco. A função dele é tankar, mano. Só isso. Então o que esperar de um personagem que é a função base tankar? Nada, mano. Ô, meu Deus, mano. Você já tá morto. Você não vai pra luta. Ai, quebrou a TF, mano. Chate, às vezes a fome de kill atrapalha, chate. É TF, mano. Tem um Darius de passiva? Deixa o maluco levar todo mundo, caralho. Já tem um item contra ele. Eu vou começar a fazer build contra o time, mano. Fazer um cutelão aqui pra ficar broca. Vou ter que fazer mandíbula, mano. Ruchar a mandíbula o quanto antes. Se o time não parar de morrer assim, igual assim, já vai ser GG, pô. Não vou entrar aí a torta e a direita. Aí que não tem nem luta, pô. Só sai, Leandro. Só sai. Se não parar de morrer em pick-off, vai fidar muito, mano. Tô jogando sem pensar, pô. Tô jogando sem pensar. Jax vai morrer ali, ó. Aqui não. Lissandra de novo. Lissandra de novo. Segunda vez já, ó. Tô mandando muito pick-off, mano. Eu tenho zero de resistência mágica ainda. Zero, mano. Então, eu sem... Ser mandíbula, cara. Essa medida é pra que eu não troque. Eu sem resistência mágica aqui, eu não vou fazer nada, mano. Falei pra vocês, um item, já solamos o cara. Vou ensinar pra vocês, chat, que é... Como fazer o reset de skill de Darius, tá? Pra galera que quer começar. Vou ensinar pra vocês um pouco do reset de skill. Como resetar a segunda habilidade, ok? É simples, mano. É basicamente, antes que o nosso personagem dê o hit, a gente usa a segunda. Aqui, ó. Vou bater e vou usar a segunda. Entendeu? É a primeira quando for bater segunda. Primeira quando for bater segunda. Primeira quando for bater segunda, ó. Porque aí ele cancela a animação e fica parecendo que a gente só deu uma habilidade em um tempo muito curto. Matei. Ali já era. Conheço o meu dano, Lucas. Essa é a diferença. Eu conheço o dano que o meu personagem dá. Agora vai gankar? Jax, gankar boa fase de gank, caralho. Vai gankar se tem rota pra gankar? Que brisa é essa? Lógico que é essa, mano. Não luta. O cara que tá se matando. Qual é, meu irmão? Colabora. Tá tomando muito pick-off, mano. Muito pick-off. Toda hora você tá morrendo adatório, pô. Tive esse time. O time não olha pra mapa, mano. Cheguei ali, linda e bela. Era só dar dois tapas pra ela morrer. Só sai, só sai. Deixa sair do pitch. Deixa sair do pitch. Deixa sair daí, gente. Deixa recuar, jungle. Meu Deus. Olha só pra isso. Toma tudo aí. Toma tudo. Nossa, o mínima, mano. Caralho, vocês tem que dar o som do jogo, mano. Não faz uma burrice nessa. Tira o dragão do covil. Regra básica. Tá jogando? Tira o dragão do covil. Meu elo atual. Tô esmeralda, voltando pro diamante. Vou pegar o challenge logo de novo, mano. Meu rayelo foi challenge pro solo, cara. Regra básica, mano. Qualquer DG, tira do covil antes. Se deixar o dragão do covil, a chance dos caras roubarem é grande, pô. Toma tudo ali sem clicar. Por quê? Porque ali é fácil dos caras mirarem o ultimo. Não precisa nem viver. O ultimo que é global igual a do... Orne, tá ligado? Ele não precisa nem viver, mano. Só arrasta pra direção e tum. Você toma um ult na boca. Sem dificuldade, sem muito alvoroço. Esse cara tem que concentrar mais, mano. Erros bestas, chat. Vou explicar pra vocês. Vocês querem subir de elo, querem jogar melhor, mano. São erros bestas que fazem não subir, pô. Erros mínimos. Vem? Seu merda. Dica. Dica que eu já passei aqui. Eu já falei nesse instante. Mais outra. Conheçam o dano do seu campeão. Lusca. Como assim conhecer o dano do seu campeão? Galera, quando vocês conhecerem o dano que o seu personagem dá, você é capaz de fazer players não guarde alto nível. Igual essa aqui que eu fiz com o Orne. Eu sei o dano que eu preciso pra matar o Orne. Eu sei o dano que eu tô causando. Ou seja, eu não preciso fazer uma trocação muito arriscada pra mim. Ou fazer algo que pode me levar à morte. Eu simplesmente faço a play. Garanto a kill. K passiva. Abuso da passiva do Darius. Que vocês tem que fazer isso. Abusar. K passiva do Darius tá aí pra isso. Garanto a kill e meto o pé, mano. Tá ligado? E meto o pé. Não tem pra que inventar firula. Inventar moda. Ah, eu quero fazer tal e tal coisa. Alguém guarda Baron? Pelo amor de Deus. Os caras tão side, mano. Se ninguém guardar, é deles. É fazer o básico bem feito, mano. Ó a build que eu tô fazendo, chat. De acordo com a matchup e com a necessidade do jogo. Lá tem muita move speed. O que eu vou fazer aqui? Fazer um malho. É um item que eu não faço muito. Gostei, gostei. Vou lhe buscar, querida. Corre não. Demônio. Ela vai pra base e a gente levanta dois. Deu bom do mesmo jeito. Deu bom do mesmo jeito. Foge, mano. Aquela é o capeta. Ela tem a sombra. Tem os que jogam ela pra longe. E eu tava sem o... Enquantamento. Aquela é ridícula pra isso, mano. Galera, deixa o likezão na live. Sejam bem-vindos, beleza? Ó. Posto vídeo diariamente na plataforma vermelha. No Utobics. No Utobics. Eu posto vídeo lá todo dia, mano. Com dicas, gameplays, conteúdo informativo. Então, não conheça ainda? Pesquisa Lusca WR lá no Utobics. E segue, mano. Ó. Meti a vizinha que vai passar por aqui, ó. Burrão. Burrão, mano. Burrão, mano. Acabou. É noção básica. Vai fazer o dragão, Diango. Vai fazer o dragão. Base pra quê? Pra que vocês estão dando base? É dragão, ô... Leona. Leona. Vai. Meu Deus. Ó, Leona. Olha o que a Leona fez. Pô, Leona. Pra quê? Qual é a necessidade da Leona se matar? Dar gold pra... Ah, Karen. Só recua que vocês estão dando Diango dos Caras. Recua. Diango dos Caras. Criminoso, mano. Esse carinha aqui do Leona é criminoso. No time. Tudo de manopla já. Fazer um anjo guardião. E acabou o jogo aqui pra eles. Luz, que é pra você fazer a manopla? Vocês vão ver, mano. Como é acabar com... Velocidade do time inimigo, ó. Ativa o encantamento. Vem no ADC. Puxa. O ADC jogou bem. Foca o ADC deles. Pelo amor de Deus. Ó, Kalisto. Ó isso. A Kalisto já tá free kite, mano. Free kite. Foca o ADC dos caras, mano. Caralho. Foca a porra do ADC, mano. O maluco tá free kite, mano. O ADC dos caras free kite. Todo mundo olhando. Batendo no... Meu Deus do céu. Focando a Kali no ATF. Ai, meu caralho com asa, mano. Foca a Kali. Caralho. Não, deixa com a lista Ô, Lissandra Meu Deus, Lissandra Acabou, mano Eu vou solo, chat Não vou jogar assim, não Forçando pra perder, eu prefiro perder solo Na real Vou solo, mano Senão eu vou estar xingando todo mundo Acabou aqui já, não vou peitar os caras assim ou não Perdeu o jogo por quê? Pô, besteira, mano Falar com o Play de LoL no celular é igual falar com o Porta Play Tudo bom Acabou, mano Não tem jogo mais não Pô, burrice, cara Não focaram ela em nenhuma TF, mano Você estudiu e entregar Como o caralho vocês não focam aquela lista Não faz corta cura Não faz item que dá slow A Leona se matando Dando rolê na jungle dos caras Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus Noção básica, mano Vocês não estão sabendo a noção básica Pra ganhar o jogo Vamos lá Quem fez item pra parar ela? Só eu A DC não fez corta cura Sub não fez corta cura Midi não fez corta cura Jacks não fez corta cura Jacks fazendo híbrido Olha a builda da... Não fez corta cura Eu acho que... Um grande